E agora no estúdio do Portal AgroLink, eu converso com o Fábio Teixeira, que é famoso pelas embaixadinhas que são feitas nos eventos da Tatu Marquesã. Tudo bom, Fábio? Tudo bom. Fábio, primeiramente eu queria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua história. Então, a minha história é uma história bem interessante, né? Até porque eu comecei esse trabalho lá no sertão da Bahia, lá na roça. Aí eu deixei o sertão lá e fui para a grande cidade, né? Fazer meu jogo na rua e tal, nas praças, para me manter, né? Como tu descobriu o teu talento com o futebol? Eu descobri, eu trabalhava na agricultura lá também, na Bahia, eu trabalhava no sertão lá. E lá que eu descobri que eu era diferente, que eu levava o jeito para a coisa, né? Aí peguei e comecei a dedicar. Nós sabemos que tu já ganhou alguns prêmios com o teu talento. Tu pode nos contar um pouquinho mais? É verdade, eu já participei de vários programas, inclusive eu estou no Guinness, né? Em 2012 também. Eu consegui tirar 21 camisetas, cabeceia na bola. Também participei, ganhei o Guinness, o programa do Faustão, seguido nos quintas. Ganhei um concurso também no programa da Liana. Então, já ganhei vários desafios aí, né? Tudo conquista que eu, graças a Deus, conquistei. E neste ano, tu vai estar presente na abertura da Copa do Mundo. Como que é para ti o teu trabalho sendo reconhecido num evento tão grande? É uma realização de um sonho, assim. Eu nunca imaginava fazer parte de uma cerimônia de abertura de uma Copa, né? Mas, quando a gente tem uma missão e as coisas acontecem naturalmente, a realização de um sonho, estar na abertura de uma Copa do Mundo, é uma coisa impressionante, entendeu? E a tua parceria com a Tatu Marquesã, em todos os eventos, tu tá aqui e tu consegue atrair um grande público quando tu tá fazendo teu trabalho. Como tu vê essa parceria? Até porque o que eu faço tem um pouco de a ver com a agricultura, né? Que é o malabarismo, como se chama. O agricultor tem que fazer malabarismo pra sobreviver. E eu tenho que fazer meus malabarismos da vida pra sobreviver. E aí, juntou essa parceria aí de época de Copa e tal, grão de soja, essas coisas aí, e aí virou um negócio que tem a ver. É uma coisa nova pra mim, esse negócio de fazer essa área agrícola diferente, entendeu? Bem legal. Tu não faz embaixadinhas apenas com a bola de futebol, mas também com outros artefatos. Quais são eles? É, eu faço com várias coisas. Aí, vem a ideia de fazer embaixadinha com grão de café, com grão de soja. Até porque é uma homenagem à agricultura, né? Até porque eu também, eu vivo da agricultura. Até porque o alimento que eu como, que eu consumo na minha casa, vem da agricultura. Então, aí vem essa ideia, vem essa semelhança. Por isso que o negócio rolou e foi diferente, entendeu? E agora, o Fábio vai fazer 15 embaixadinhas em homenagem aos 15 anos do AgroLink. 10, 3, 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Aí, vamos fazer um show com a galera, vem? Vem? 5, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 13, 14, 14, 15. Tá, tá, tá uma trabalhota aqui, uma trabalhota, tá, né? Tá, não, tá chegando. Tá, tá a camisa, tá a camisa, olha só. Tô em uma. Tô em duas. Tira a camisa. Tira a camisa. Obrigado. Obrigado.